e bem-vindo ao multi leilão de atari número 87 esse é o primeiro do ano 2021 e também especial do meu aniversário temos dois lacrados bmx galáxia aí temos esse cibs olha serrava do do que as roquei se vai ter califórnia bonitinho na caixinha olhando o vinho viver aí de aqui com manualzinho bonitinho esse aqui é uma caixinha uma case de locadora a opção de escolha uma cadar é vazio pois é vazio então paga e dezão você tá feliz né aí nós temos aqui o imérgico riddle star voyager star wars em pai trackback esse poker plus é que é meio raro tá aí que o berth peckman aí vários cc é pretinhos esse que eu fiz daqueles retoques de re black bem feitinho tem bonitinho obviamente todos os jogos estão aqui são testados funcionando a mídia com manualzinho mogumana que a gente olha raridade lindão espécie cheio de coisa legal hoje em ativisão 2 aí o silver label esse silver label a versão americana que ele é bem prateado tá parece bem prata esses aqui são os game program para galera aí para colecionadores aí nós temos aqui cangru esses são os o silver label da polivox que ele é mais cinza do que silva né aí esses me deixe me deixe em guarda fonder esse aqui é o cangaru aqui ó clique ataque está bem surrado porque olha o jogo que jogaram muito surround esse jogo que é de cobrinha esse aqui é raro combate você tem que ter também esse aqui é 21 esse voltou tênis boxing aí nós temos aqui o space invader também é mais raro especificação black label esse aqui também surradinho johnny escape muito bom esse aqui é o nosso amigo planet patrol e os chaveirinhos estão acabando eu só tenho três então não aproveite esse joias teste é o novo eu fiz pouco tá então não acho que é para sempre não se você já testa os controles de atari msx muito bom eu uso muito ao no card e aí play já com cartãozinho milhares de jogos já com case esse aqui é o a caixinha do game program original da tarde então tem os dois manuizinhos aqui é sobre este catálogo e defender pac-man onde eu sei aqui interagos e de ventre aí nós temos aqui um os troféus o dourado nessa para que ele é o primeiro lugar e aquele que tem maior número de cor aí tem um patadinho e esses dois aqui para escolher aí nós temos o zibo a fonte essa fonte que é uma adaptação que eu faço que nove volts uma pele perfeito por atalha melhor do que original é como assim cada um melhor que original pois é que a vontade antigamente não era bem regulada hoje as fontes tem mais qualidade vai dar mais vida útil se quiser eu passo link lá do rosa que explicou tudo tem dois jogos piratinha do game boy color né e aí tem alguns jogos bacana do playstation 2 ó jogos legais olha só para essas porcaria aqui de futebol americano tem quem gosta né jogo de corrida além se o plec homens e preto metal é demais tem jogos bacana e tem essas porcaria tem quem gosta né é isso aí é muito leilão 87 boa sorte a todos e aí e aí Vamos lá.